Olá pessoal de casa, hoje nós estamos aqui no bairro Jocaf e hoje no quadro comunidades nós vamos falar sobre os buracos aqui da rua principal que dá acesso ao Jocaf e da rua que vem da BR-101. Você pode perceber que olha só como tem, preste atenção como é que tem buraco aqui, pode mostrar como é que tem buraco, tem uma vala aqui, na verdade tem uma vala de fora a fora, eu acho que fizeram essa vala para resolver um problema aqui de esgoto ou de água pluvial e depois não repuseram aqui o asfalto, então tem um buraco aqui, isso tem trazido muito prejuízo para a comunidade. O pessoal passa com um carro pequeno aqui e encosta o fundo e o pessoal tem reclamado muito para nós aqui do nosso programa. Então, eu quero chamar a atenção da Secretaria de Obras aqui do município de Linhares para resolver esse problema, principalmente da rua que dá acesso aqui ao bairro Jocaf. Você de casa que acompanha o nosso programa, estamos no quadro comunidades aqui no Jocaf, onde dá acesso à pista da BR-101. Então, eu quero chamar a atenção da BR-101.